...fina, moleque, uma morena, morenene, né? Aí, aí foi. Aí eu fui muito claro que eu encontro com ele. Um quarto lá, uma cama de coração... Eu tô pensando, a gente vai estragar tudo, velho. Não, ele tá filmando, porra. Tá filmando todo mundo, ó. Cadê você, hein? Vai? Põe na mãozinha dele lá. Por quê? Põe na mãozinha dele lá. Mas qual que é a diferença? Não é muito perto, mano. Eu vou valer o melhor. Tá bom, vai, desculpa. Quer ficar químico? Tá bem, vindo aí, tá bem. Vai. Bom, o tio Dio, ele tinha a ver... O Paulo Paulo já tinha que ver. Aí eu fiquei interessado, tá ligado? Aquelas veias, mas falei... Puta, ia ser muito ruim pra essas correntes. Porém, eles caíram no meu corpo, postando... Aquelas veias, tá ligado? E postando em duas mãos escolas aqui. Lá no... Onde fica próximo, pessoal. Aí... Foi muito boa a experiência, entendeu? É. Eu queria saber como foi o primeiro... O que você foi? Sim. Aí tu faz do... Do Picabeljante, né? Não, tu faz do Tizil. O Paulo Ludo e o Dernudo. O que é o Picabeljante? Dernudo, Cabestudo... O que é Paulo Ludo? O que é Paulo Ludo? Dernudo. Não, eu falo dos negros, dos bandas. Tô falando de Baiano. Quem tem a picaquinha é Baiano, mano. Picaquinha, brilhante, caralho. Porque eles vieram uma pauletada na cara lá. É... Foi uma inauguração? Não, pode não. Pode não. Mas por que é que o Tizil é exposto em casa? Agora eu não estou mais viado. Agora eu estou uma moca, mano. Quer ver? Fala aí. Por que é que o Tizil é exposto em casa? Porque eu achei melhor, entendeu? Não é o que é? Vitoria. Os caras estão... Estão com os papás fora. Aí tu é... Vou deixar essa mão sair, entendeu, Tizil? Os peixões vão cair... Tio, não. É, não sei se o Tizil vieram até matar. Ô, tio. Eu virei... Eu virei... O alto, pai. Aí... Vai que caralho. Ô, pai. O cara começou a estar aí. Ficou no meu cúmulo. Assim, tá. Um de cada vez, né? Tipo, pai. Tem uma hora depois de dois, de três. Entendeu, papai? Pai. Vai que caralho. Papi. Se o Tizil vieram até matar, mano. É, porque ele me matou ainda, hein? Tem um papai, né, papai? Os bagulhos de detalhes. Eu converso que vai com a filha. Vai na cadeira, a filha não topar, né? Vai passar a mãe, Tizil. Ei, mãe. Conta a ideia. Vai a mãe. Vou pegar uma paropa aí, mano. Vou pegar uma paropa aí, mãe. Vou pegar uma paropa aí, mãe. Que eu tô com um gênio pirilha, mano. Ele pirilha, mano. Ele pirilha, mano. É, mãe, caralho. Tá com uma pica aí, mano? Ah, mãe, é... Paropa, 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 paropa. Bom, já conseguimos o que a gente queria. Ah, tem mais ainda, hein? Só continuando. Vai ficar pro próximo. Eu vou embora. O da linha. O da linha. O da linha. O da linha.